Então vamos dançar, vamos pular Jesus é bom, segue bom Jesus Cristo, toda honra, toda glória a Ti Senhor Meu Pai, meu Pai Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Beat alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Beat alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Há muito tempo eu falava só parada errada Era só festa, eu me pedia numa cita baia Só escrevia baboseira, nunca foi segredo Mas eu tô livre e com Cristo eu vou pagar o preço Por tudo que fiz, por tudo que falei, eu vou pagar dobrado Agora em tudo que escrevo, o nome de Cristo sempre vai ter seu espaço Chapa o coco nunca mais Agora eu enxerguei Que não preciso da bebida, eu renunciei Tudo que é mal que prejudica minha vida Vou ser exemplo pra todos o herói da minha filha Que se espelha em quem é o mais forte da casa Mostra valores pra ajudar na sua caminhada Não foi a toa que Deus me deu esse dom Não foi a toa que aprendi a produzir meu som Vou continuar fazendo apologia que sempre seduz Mas não é o crime, isso é o nome de Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Beat alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus Só pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus Encante, encante, encante Só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão É o risco de gol, já caminhei sem Cristo Vou te falar que eu era homem sem alma Eu renasci, agora eu tenho a vida a salvar E lá na rua era muito cabuloso pra mim Perdi as contas de quantos moleques tiveram fim Quantas pessoas com minha música influenciei Mas eu mudei, do livro mais lido eu sigo a lei Sigo em frente Eu não quero cair mais Nas promessas que sempre o diabo faz Você vai pelo amor e Jesus Cristo, meu Senhor Seja onde for, pra ele é todo meu louvor Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Beat alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus Encante, encante, encante Só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue, vem, levanta a mão Beat alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus Encante, encante, encante Só pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue bem, levanta a mão Grit alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante só pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem, me segue bem, levanta a mão Grit alto, segue o refrão, solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Aleluia Glória a Deus, quem gostou dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus